Ele tem que chegar na sinal do palco. Ele é relaxado. Não tô nem na lateral. Entende? A curvatura lateral sua vai depender do quadrinho pra trás. Lembra do duplo bíceo mais bonito da história? É o arroz, velho. Porque o quadrinho foi pra frente. Então é o seguinte. Primeiro, não aperte o calcânio no chão. Aperta o osso do tarso. O osso do tarso é o osso atrás do dedão. Melhor. Agora põe o quadrinho pra trás. Isso. Percebeu o seu calcânio no chão? Solta de novo. Deixa o calcânio. Aperta o calcânio no chão. Igual se for fazer. Faz a sua altura. Aí. Ó. Presta atenção na sua perna no espelho. Agora põe o quadril pra trás e aperta o osso do tarso. Percebeu? O réptil moral vem pra frente. É isso que eu quero. Porque aí a sua curvatura lateral fica mais abalmada. E o miolo do réptil moral parece mais fundo. Entende? A curvatura lateral sua vai depender do quadril pra trás. Se o quadril ficar pra frente, você enlarguece o quadril. Ele fica largo. Então põe o quadril pra trás. Aperta o osso do tarso no chão. E aí sim chuta a perna. Mais ainda. Mais ainda. Isso. Aí. E não é bem que a bunda mesmo. É, é mesmo. E lembra. Não fica muito inclinado pra trás. Porque eu tô na altura quase do arco. Do arco fica mais baixo que eu. Então aqui eu subi o teu ombro. Então fica mais assim. Tá fazendo. Isso. Isso. Ou sem fechar. Não fecha assim. Só inclinar o meu corpo pra frente. Aí. Agora eu tô com o teu parapeco. Isso aí. Mais a vez. E o quadril mais. Aí. Aí. Pra ser fácil. Isso. É aí que eu te falo. Experimenta. Aqui. É o tap deck. Faz o movimento do tap deck. Não. Vamos abrir o tap deck. Faz o paciente. Agora. Faz força de peitoral. No armo. A sensação do armo. Solta de novo. Três. Dois. Termina o duplo bícius. E vai pro. O pergador. Isso. Força. Que sensação pra você. Que você quer esmagar o peitoral. Mas levantando o braço. Isso. Você tá vendo que esse buraco. Fica mais fundo. É isso que eu quero. Aí você fica mais largo. Lembra do duplo bícius. Mais bonito da história. É o Arnold. Velho. O Arnold. Ele deixa esse buraco bem grande. Ele fica. Fábulo. Porque ele não deixa o braço pra trás. Deixa o braço pra frente. entendeu, vai lá, esse osso, esse osso aperta o osso, aí não calcane o osso, aí para trás, aí, olha lá, primeiro aqui, a gente filmou, ela sai, levanta mais o braço, isso, isso, respira, respira, está no seu tempo, não, está bem, está bem, só para o seu, ao invés disso, presta atenção, no espelho, o calcane, olha o osso tércio, percebeu? Isso, lembra do peitoral lateral, de novo lembra do Arnold, o Arnold ele não deixa isso aqui ó, olha o Arnold Isso, Thiago, esse braço ele vem mais pra cá, pra esse aqui levantar Caraca mano Entende? Ele tava encolhido, entende? O peitor não acima, eu não vejo nada Nem precisa tirar a perna, deixa lá mesmo É, nunca esqueça Cara, assim, quem me ensinou isso foi o Badel, cara Antes de você sair pra pose, você tem a mesma dificuldade que eu do estômago Abdômen, já contrai e não mexe mais, você vai pra pose com o abdômen contraído Entendeu? Você vai ficar muito mais estético por causa do teu abdômen, porque você não tem uma linha de cintura grande Tua cintura é uma roupa caralho, então valoriza isso agora, entendeu? Antes de você, por exemplo, você vai fazer a pose, peitoral Você tá encaixando a pose, depois você tá encaixando o abdômen Encaixa o abdômen antes Ficou, ficou Às vezes, você não precisa nem contrair o bômen em si Segurar aqui, ó Entendeu? Só aqui pra dentro Isso Você vem aqui, ó Glúteu comido aqui, ó Aqui contraído Só aqui Na hora de soltar, aí vai os bômen, entendeu? O que que acontece? Vai que você armar, você vai contrair o abdômen Arma É isso aí Você deu? Obrigado Ótameu, tá até o... a laguna do teu litoral contigo, entendeu? Você consegue amarrar Você não consegue mostrar como é que você acha que não amarrar, entendeu? Vai ser foda de você se situar essa pontinha Antes de chegar ele vai pensar Aguimão e Guilherme agora falou É E o primeiro a pousar nessa dívida E o último a sair, né? Isso também tem que falar É O primeiro a pousar e o último a sair a ponta É É Nossa Aí, velho Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu É Treino agora Muito campeonato se ganha aí, viu Nessa dívida É Muito campeonato se ganha aí Paieta de coletinha Não Não Ninguém fala, velho Zero, zero detalhe É só um gol 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 Não esquece agora O último gato É O último sai cortes do gato É Agora Diagogação não está conseguindo baixar a perna ainda Aí, ó Agora É Porque quando você for do quadril pra frente Aperta que ela some O meio dela aqui, ó Esse meio aqui, ó Ele some Porque o quadril foi pra frente Entendeu? Com ele pra trás Faz de novo Experimenta tirar ela do chão assim Experimenta fazer isso aqui, ó Ao invés disso você fazer isso, tenta tirar no chão apoia uma palquinha delas e a outra levanta assim por sempre com o sartório isso, isso, isso põe ela mais acima pra aparecer aqui melhor, melhor você tá vendo que o resto de moral agora eu tô vendo aqui é isso que eu quero porque a perna tá malada, tá seca, tá tudo eu tenho que precisar de um novo isso, não esquece excelente excelente faz o compuxar pra lá os quartos de volta meu, só a lateral que tá muito foda aí, melhor, não tô aglomando aí, aí, solta tá animal, tá animal faz de posse, faz de posse eu sei, eu sei, eu sei só faz essa os dois, não os dois juntos é o quarto de volta lembra de toda vez que você ficar desse jeito o quadril não vai ficar pra trás porque essa hora o quadril pra frente pensa em fechar os abitores percebeu? olha tio, manda um outro bíceps aí tá assim, tá demais tá muito, muito bom muito bom isso você vai ver no canal obrigado queria agradecer esse cara aqui que é uma referência não só pelo seu know-how pelo seu cartel pela sua carreira mas é uma referência nisso aqui todos tem que ter o que esse cara tem aqui e aqui que aí o nosso esporte com certeza vai ser bem sucedido assim como vencendo você e o João foram dois caras que estão na minha vida que não tem o fato eu não vou dizer isso obrigado amém 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 amém